Nesta sexta-feira, dia 19, imagine só quem vai entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Agora, melhor do que Regis Danese entrando na sua casa, é você entrando na Igreja Batista da Lagoinha e curtindo Sexta Básica ao vivo, sexta-feira, dia 19, a partir das 19h30, ao vivo aqui pela Rede Super. Então tá combinado, nesta sexta-feira, Regis Danese, de Sexta Básica. Rede Super, inspirando você. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa.